O que é a rua José Rodrigues da Fonseca? Mas na imagem de um estabelecimento logo aqui, é possível perceber quando a vítima passa. Em seguida, os meliantes. O primeiro suspeito que está dirigindo a motocicleta está vestido com uma camisa de mototáxi. Já o outro da garupa, ele está com um boné vermelho. A abordagem acontece exatamente naquele ponto ali, próximo à esquina com a Avenida Rio Branco. No momento em que o assaltante de trás puxa a bolsa da vítima, ela acaba caindo ao chão. Segundo informações da Superintendência de Polícia Civil das Ilhas, a Sudepol, aqui de breves, a vítima procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Segundo a vítima, os criminosos levaram dentro da bolsa aparelho celular, dinheiro e objetos pessoais. A polícia agora está usando essas imagens para tentar identificar os suspeitos e de repente chegar eventualmente até a prisão dos acusados. Legenda por Sônia Ruberti